Como pode alguém nesse mundo Me levar do céu ao inferno em um segundo Você sabe me fazer tão feliz Mas sabe como ninguém me deixa por um triz Talvez por te amar demais Eu deixo tudo pra trás Talvez o medo de te perder Seja maior do que de enlouquecer Se o nosso amor já nem tem cura Por que é que a gente não consegue se afastar Alimentar essa loucura É bem mais fácil do que te deixar Como pode alguém nesse mundo Me levar do céu ao inferno em um segundo Você sabe me fazer tão feliz Mas sabe como ninguém me deixa por um triz Talvez por te amar demais Eu deixo tudo pra trás Talvez o medo de te perder Seja maior do que de enlouquecer Se o nosso amor já nem tem cura Por que é que a gente não consegue se afastar Alimentar essa loucura É bem mais fácil do que te deixar Ah, 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 ah Ah, que te deixou Ah, ah, ah